Olá meus amores, lindos e lindas da Lili, o vídeo de hoje é o último vídeo do VEDA Eeei, que bom né gente, graças a Deus esse VEDA acabou, que eu não aguentava mais, eu não tinha mais ideia Bom meninas, hoje eu não vou falar de cabelo, nem de maquiagem, nem de transição, nada disso O vídeo de hoje, o último vídeo do VEDA é pra agradecer, agradecer o carinho de todas vocês Agradecer a Laiana e Raquel pelo desafio, tá? Fiquei muito contente em fazer isso Mesmo sem programação nenhuma, eu consegui terminar o VEDA Eeei, muitas minhas me impediram de fazer no VEDA vídeo de hidratação, progressiva, isso, aquilo, outro Mas gente, se eu colocasse todo o meu conteúdo que eu tenho, que eu tava programado pro mês de abril, pro mês de maio no VEDA Eu não ia ter conteúdo suficiente pra vocês, então eu preferi fazer o VEDA desse jeito Tirar toda a minha programação que eu fiz no caderno, né? Que é o que tá no caderno e que eu vou trazer pra vocês e fazer desse jeitinho e que deu super certo Então nesse meu último vídeo do VEDA, eu só tenho que agradecer a todas vocês Pelo carinho, pelo apoio, pela paciência, pelas cobranças, pelas dicas, pelas críticas Então eu aprendi muito nesse um mês de vídeo todo dia De ter aquele comprometimento de tá aqui gravando pra vocês todo dia Ficar até meia noite, uma hora da manhã, poder postar o vídeo pra vocês Pra vocês acordarem de manhã e ter vídeo, né? Nesse VEDA eu aprendi a ter paciência e muita paciência Porque tudo dava errado, bateria descarregando Ter que parar pra desgravar, pra poder carregar a bateria Voltar a gravar novamente Então foi um mês de muito aprendizado Né? Que eu gostei muito Não sei se eu voltaria a fazer o ano que vem o VEDA novamente, né? Quem sabe? Isso aí, acho que a partir de janeiro Vou começar a ir programar pro VEDA de abril do ano que vem Sim, eu vou fazer muito Então foi um desafio pra mim, tá? Que eu nunca tinha, em três anos de canal Eu nunca tinha feito o VEDA Então pra mim foi um desafio que eu gostei muito E eu aprendi muito E eu só tenho que agradecer hoje A minha expectativa em relação ao VEDA O medo de... Gente, eu não sei se eu vou ter essa visualização toda De estar postando vídeo todo mês Aquele medo de não conseguir ter uma visualização legal E poucas pessoas só olharam o vídeo Ficam um pouco chatas Mas não Eu me surpreendi Eu conheci gente nova O meu canal começou a crescer Eu comecei a ver visualizações Em todos os vídeos Então pra mim foi agradecer a Deus e a vocês Pelo carinho, pelo amor, pela confiança De estar me acompanhando sempre, tá? Eu tô trazendo sempre o melhor pra vocês O que eu posso, o do meu jeitinho Que eu sei que vocês gostam Que vocês adoram Tá certo? Eu queria fazer esse vídeo mandando um beijo Pra todas as minhas que me pediu beijo Mas o vídeo vai ficar muito grande E eu não vou poder fazer isso Mas sinta-se todas beijadas pela Lili Sinta todo o meu carinho Todo o meu amor, tá? E que vocês continuem no blog Não se esqueçam, gente A partir de... O blog tá em manutenção, tá? Porque eu tô montando ele todo Mas comentem no blog, gente Vá lá, comenta no post Porque isso aí me ajuda muito Os comentários de vocês Não só aqui no YouTube Mas também no blog É por isso que eu peço tanto pra vocês Ir lá comentar no blog, certo? Porque também ajuda também Na divulgação do blog, tá? Então é isso que eu queria dizer pra vocês Nesse último VEDA do dia 30 Acabou! Não vai ter mais Lili todo dia Não vai ter mais Lili todo dia Lili vai voltar a aparecer Duas vezes na semana pra vocês Certo, meninas? Então, sinta-se beijadas Sinta-se abraçadas E eu quero pedir pro nosso pai maravilhoso Que abençoe a todas vocês A sua família Aos seus filhos Que dê bênção Né? A cada vida de cada um de vocês Não só as meninas Mas os meninos também Que são poucos Mas me acompanham Então, um beijo enorme Podem ficar à vontade, meninas Podem falar com a Lili Da dica da Lili Da sugestão de vídeo Que eu aceito Então, um beijo pra todo mundo Fique com Deus E veja só o ano que vem Então é isso aí, meninas Beijinho, beijinho da Lili Da sua baiana retada Beijo, fico com Deus Que eu fui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma